Música Pode contar que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, e me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, posso me guiar na luz que acende o seu olhar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Música Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, e me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Pode contar que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, e me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Posso me guiar na luz que acende o seu olhar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Música Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, e me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Música Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, e me beija pra se alimentar, Colibri me leva no colo e me faz sonhar, colibri me leva no seu flutuar, posso me guiar na luz que acende o seu olhar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Música Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Música Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, Vem me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, posso me guiar na luz que acende o seu olhar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, colibri me leva no seu flutuar, Posso me guiar na luz que acende o seu flutuar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, Colibri me leva no seu flutuar, colibri me leva no seu flutuar, posso me guiar na luz que acende o seu olhar, Colibri me leva no seu flutuar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, Colibri me leva no seu flutuar, colibri me leva no seu flutuar, Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, Colibri me leva no seu flutuar, posso me guiar na luz que acende o seu olhar, Colibri me leva no seu flutuar, viajo sem asas, sinto a pele inflamar, seu calor me tira o ar. Faz de conta que a noite me amoro no ar, me pega no colo e me faz sonhar, sou criança querendo acordar, vem me beija pra se alimentar, Colibri me leva no seu flutuar, faz de conta que a noite me amoro no ar.